A plataforma vai virar, tem que se mandar, não tem jeito Olha onde eu saí, daí daí eu faço o que aqui? A plataforma vai virar, tem que se mandar, não tem jeito Essa é a história do Lucky, uma jovem e animada raposinha que vivia na floresta E que também é o meu irmão caçula Quando pequenos, mais do que qualquer coisa, queríamos nos tornar guardiões Raposas destremidas que viajariam por toda a parte à procura de aventura Ao voltar pra casa depois da minha última aventura Eu não fazia ideia de que Lucky já iria começar a sua própria jornada Após tanto tempo procurando, eu finalmente o encontrei O Livro das Eras O livro abria portais para mundos novos e incríveis E podia até reescrever a história Mas eu não era a única que o buscava Eram os terríveis Los Gatitos Uma família problemática de criminosos fofinhos Liderada pelo pai, Jinx Passa esse livro pra cá, guardião Ou vou arrancá-lo de você A Los Gatitos avançou e eu me mantive firme Pronta pra lutar Mas parece que o livro já havia planejado outra coisa Subitamente, Lucky decidiu se sacrificar pra me salvar Meu irmãozinho Lucky e Los Gatitos foram puxados para dentro dos mundos do livro E o futuro do nosso próprio mundo agora estava em perigo Lucky, se puder me ouvir Só você pode detê-los agora Momento perfeito Eu sou o mestre patinhos do templo Miaulin Estamos destinados a lutar Mas você não é páreo para um mestre das artes Miauxu Para provar que é digno Você deve passar em vários testes Que eu aplico em todos os meus alunos Somente então lutaremos Até lá Eu desapareço Olha o cara O cara fez uma dancinha Tá ok, já vi que tem um número 9 lá Tem que coletar 9 trevos Aquilo era trevo de 4 folhas Ok Bom, Lucky quer dizer sortudo, né? Lucky Lucky, você arriscou sua vida para me salvar Estou a salvo graças a você A lira Antes de Jinx ter roubado o livro das eras Era dever da nossa família protegê-lo Mas agora as páginas não querem se abrir para mim Não posso acompanhá-la na sua aventura Mas vou tentar colocar algumas coisinhas úteis para você entre as páginas Agora, concentre-se em abrir as portas trancadas e expulsar o mestre Patinhas de lá Você vai precisar coletar trevos da sorte para destrancar esta porta Ah sim, são os 9 aquele, né? PS Você está trilhando seu próprio caminho para se tornar um herói Lucky Você consegue Acredito em você Com amor, lira Ok Isso aqui é o que? É uma vida? É uma vida Beleza Tem as moedinhas aqui que a gente tem que coletar Golpeio e tudo Tá Um X Bate O que é isso? Tem um porco aqui? Tem um porco É uma mãe porca ali Tem um filhotinho ali do lado Ok Eu tenho que bater em Q exatamente O que é isso aqui? Olhe em volta Y Ah, tem que segurar Ok É um... Há uma visão especial aqui para a gente olhar o cenário Ok Quando tiver que... Ahn Cave tocas na terra e na grama Ué Ah tá, eu tenho que segurar Olha só Ah, as moedas estão escondidas aqui na volta da mãe porca E aí Onde que eu tenho que bater exatamente? Tem aqui uns coelhos, parece Tá Acho que não é para bater em nada aqui Ó, abriu uma moeda gigante aqui Vambora O jogo é bem bonito, né? É um jogo para todas as idades, né? O que é isso aqui? Cabeças pesadas Tá Isso aqui é a área central do jogo, né? Olha só Tem os portais aqui que a gente tem que entrar para fazer as fases Ali está fechado, olha só Ali Aqui, ó Então eu vou entrar aqui, né? Será que tem alguma coisa para coletar? O problema é que a câmera não... A gente não controla Ela é meio fixa Vou entrar aqui Vamos Vamos mudar onde? Mudar pancada? Bom, coelho... O que é isso aqui? Eu não sei o que é inimigo, cara Tá, aqui tem moeda escondida, beleza Não me esqueço que tem que segurar Por que ele sai? Eu quero pegar essas moedas aqui Aí, beleza Tá, isso aqui provavelmente é inimigo Não? O que é inimigo aqui, afinal? Aqui tem que se enterrar Lembrando É a primeira vez que eu estou jogando isso aqui Então eu não estou familiarizado com os comandos ainda Eita Ah, flores carnívoras Não são plantas carnívoras São flores carnívoras Homem, bateu Perdi ali Um coração Perdi agora dois corações Não sei o que tem que fazer ali Vou escalar aqui Tá, eu apertei X Deu essa visão panorâmica aí Olha o que é isso, meu Tem um negócio aqui Tá, não é tão simples de controlar Tem um diamante aqui Onde eu caí? Olha isso Fica Fica uma imagem estranha O que é esse carinha aqui? Patinha nos diz que devemos seguir o caminho da disciplina Mas ele não desgura os olhos do celular Tá, e daí? Peguei mais uma moeda ali Tá, só que agora eu estou só com um coração ali Dessa minha vida Eu quero pegar a outra moeda que ficou lá Não, eu peguei Tá de boa Tá, então eu tenho o RT que se enterra E tem o X que dá esse golpe aqui Eu devo poder pular em cima dos caras também Será? Ah, sim É pulando, exatamente Tá, é pulando em cima das flores carnívoras ali Que mata elas Eu não sei o que são esses carinhas aí de pedra Tem uns outros carinhas aqui É meio confuso o que é inimigo e o que não é aqui É um jogo para todas as idades, né? Não é um jogo apenas para adultos Na verdade é um jogo mais para crianças, né? Lucky, o papai Jinx ordenou que eu o destruísse Uma tarefa um tanto simples para falar a verdade Ah, esse cara é dos Los Gatitos No entanto, as artes Meow Shu exigem que eu ofereça uma série de testes antes da luta Primeiro, você deve provar que é digno acordando o grande golem do outro lado desses portões Até lá, eu desapareço Olha o cara, desaparece mesmo Tem uma coruja ali Vou pular aqui, hein? Tem um diamante aqui E aqui, o que é isso aqui? Não é nada É um negócio que a gente tem que explorar, né? Aqui em cima nada Tem que ter cuidado aqui para não cair fora do mapa Porque provavelmente aí a gente morre, né? Perde uma vida E ali, parece que tem coisa lá Não, acho que não Vamos explorar Aqui provavelmente... É Deu para perceber que tinha que bater ali, né? Para levantar a ponte Isso aí é comum em vários jogos O que é isso? Está saindo uns fogos dali Uau, você é um guardião Patinhas quebrou meu corpo e agora estou preso aqui Pode ajudar Ah, esses carinhas de pedra são amigos Tem que tocar o sino para acordar o grande golem Mas sou só uma cabeça Meu corpo extra está perto do sino Se me levar até lá, eu posso tentar acordar ele Tá aí, como que eu te levo? É aqui? Tá aí, daí Olha, aquele ali é o grande golem Olha o tamanho do cara Espere um pouco Meus irmãos estão sem cabeça Não posso acordar ele sozinho Pode encontrar o resto de nós Ah, tem mais duas partes aqui que preciso, ó Ok Então Ah, ele não fica muito tempo enterrado Ele fica pouco tempo Pelo menos eu acho Será que dá para quebrar isso aqui? Essas caixas? Ah, mas dá para bater aqui, ó Ah, dá para quebrar as caixas sim Isso aqui faz o que? Ah, espera aí É só uma chance Ou eu tenho que pular É, eu tenho que pular Ah, é um U Provavelmente tem que juntar É, exatamente Tem que juntar as letras do nome dele, viu? Beleza É aquilo ali em cima? Não sei o que é aquilo Tem um negócio estranho ali, ó Parece um olho Ai, meu filho Eu quero subir em cima da pedra Ó O jogo é cheio de segredos, pelo jeito, hein Tá, eu entrei num negócio aqui Que eu não sei se era para entrar, meu O que que é aqui? Tem um relógio aqui Eu tenho tempo para pegar as moedas, é isso? Eu estou ouvindo o relógio acelerar, só que Não Tá ok Tá, voltei aqui A não ser que loucura era aquela, né Que eu entrei aqui Peguei só umas moedas lá Tem que ter cuidado aqui com o fogo Ah, aqui tem moedas escondidas Ah, não, eu morri Não pode bater nas coisas Não pode bater nas coisas quando ele está enterrado Que ele sai de baixo Aqui, será que tem outra passagem? Acho que não É, na verdade não tem tempo Olha só É que ele fica andando O que é isso? Joguei o carinha lá para baixo Se ficou por isso Só tem uma escada aqui Ok É O que é isso? Me deu um tiro, é isso mesmo? Ah, é? Ah, aqui está a cabeça Ok Oh, tinha uma letra ali Tinha um Y Espera aí, meu Que eu estou com a cabeça Ó, bateu o sino de novo É, agora o olho Antes era o peito Um olho Agora falta o outro olho, né Espere um pouco Espere um pouco, meus irmãos Estão sem cabeça Não posso acordar ele sozinho Pode encontrar o resto de nós Assim, agora o outro provavelmente Está para esse lado de cá, né Então vamos lá Nossa, e aqui? Tá, não entendi aqui O que tem que fazer? Ué Eu achei perigoso aquilo ali, hein Espera aí, meu Dá um tempo aí Que eu estou analisando a situação Tá, isso aqui Só muda aqui O que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu não sei Eu não sei Nunca vi vídeo desse jogo Nunca joguei E agora? Eu achei que ia se agarrar ali Quatro vidas Tá, ok O que tem que fazer? Não, espera aí Dá um tempo O que tem que fazer ali, cara? Ó, tem mais coisa aqui Que eu não tinha que pegar Ah, mas tem para cá, cara Olha, eu saí dentro da jaula aqui, ó E peguei O L Foi o L, né Que eu peguei Eu acho que nem era para lá Que tinha que ir, hein Ah, me acertou Ah, não morreu Aí, agora sim O carinha vai ficar pulando Ó, tem um monte de coisa lá, ó Como é que abre? Não Na verdade não tem que abrir Tem que entrar por baixo Ó, tinha coisa em cima ali Escondida também, ó Tá vendo? Que não aparece aqui, ó Oi, tem um negócio em cima Como que faz? Bom Vamos ver o que que tem aqui Tá ok Chegamos aqui num templo Parece um negócio meio Não 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 pulou Não se apavora Tá ok Lembre-se Eu nunca joguei esse jogo É a primeira vez que eu tô jogando Eu não tô nem Meu Deus Ah, não Não, cara Pô Tá ok Tinha que enfrentar as flores carnívoras Não, são plantas carnívoras São flores carnívoras Tá aí Eu não sei se isso aqui Que eu tô fazendo Tem a ver com o objetivo Que eu tô fazer, né Pegar a cabeça lá Ó, peguei um trevo E aqui tem outra letra Tá ok Voltei aqui Ah, olha só onde eu tô Eu saí lá do outro lado Do negócio aqui Eu tentei pular, ó Eu tentei pular aqui, ó Do lado Eu saí aqui O que é, hein, abelha? Tem que pular em cima Se eu só bater nela Com a cauda Só Deixa ela Ah, não dá pra se enterrar aqui, ó Porque ele se enterra E bate ali A cabeça tá ali dentro, cara Esse jogo é um mistério pra mim Pulei, meu filho Ah, tem que bater ali E aí está A outra cabeça Viu? Eu tinha que fazer uma volta lá, cara É como eu falei Eu não sei do jogo Eu tentei pular daqui, ó Aí Agora que formou a ponte Pra eu voltar Hum, tem que explorar, né, cara? Vamos ver Ok, cara Só que eu tô vendo a letra K Lá em cima Na esquerda Não dá pra eu ir lá De novo Eu quero ver O que que forma Quando O que que ganha Quando forma O nome dele, né É aqui, ó Ah, ganhei um trevo Ok Bom, vamos Andar um pouquinho mais aí No jogo pra ver Ah, e tem um trevo aqui também Tá, abriu a ponte pra lá Ah, e abriu aquele outro portão ali, ó Fuga golem Vamos fazer aquele ali, ó Isso aqui era uma fase, né Abriu a outra Aquela que eu tinha visto ali antes Aqui, ó Agora eu já tô Pegando mais a manha de De controlar ele No início ali tava bem confuso Ainda não é tão fácil Mas Tem que se guiar pela sombra dele, né Tem mais coisa pra cá Ó, ali vai abrir outra fase futuramente, ó Já dá pra gente ver Então nem adianta a gente vir pra cá Agora Vamos entrar na fuga golem Pra ver o que que dá Vamos Vambora Eu treino aqui entre essas engrenagens que rangem E essas coisas pontudas Pois o Miao Shu requer consequências de vida ou morte a cada esquina Este será um bom teste pra você Boa sorte para achar o seu caminho, pupilo Até lá Eu desapareço Ah, esse cara é inimigo Ou ele é tipo o mestre do cara Pra mim esse cara aí é do Los Gatitos Tá, pra cá não dá pra vir Tá, tem uma plataforma ali Mas eu não sei como vai lá Ah, que sacanagem Eu não sabia O negócio virou e tinha espinhos embaixo Pontas Ai, ó Aqui eu bati de cabeça Só bem inteligente Morri, né Eu não tô com o tempo do negócio E fui pra três vidas Vamos Vamos Tem que ser rápido ali, cara Senão dá ruim Ó E agora? Ficou uma lá pra trás Como é que eu pego aquela? Ok, consegui É, tem que pegar as moedas O negócio aí É só ficar parado Pra ir pegar as moedas Tá aí esses carinhas aí, hein Eu pulo em cima Como é que faz? Ah Tá aí agora Ah, mas o negócio cai lá pra baixo Meu As moedas Uh Tem um diamante aqui Mas como é que eu faço Pra pegar os negócios tão altos? Não Não Ah, a de baixo também Ok, né A de baixo A de baixo ali também era, cara Aí como é que eu vou saber Eu não só adivinho Ah Eu tava embaixo do negócio E o negócio virou E me bateu Tá Tem que ter mais cuidado Não é tão simples assim Tá Eu não sei como é que Pega as moedas dele, né Ó Cai lá pra baixo Não tem o que fazer Ha Aquele ali de baixo Vai sumir depois de um tempo, né Aquele ali de baixo Também vira, cara Bom Eu não vou pegar agora O que é isso? Tem umas lagartas aqui Ok Lembrem-se, por favor É a primeira vez que eu tô jogando, tá Porque tem gente que adora Chama a gente de bulbo E não sei o que Como se eu Como se eu Tivesse Como se eu Tivesse nascido Aprendendo Já Já sabendo jogar isso aqui, né Cuidado pra não cair Não Sai, lagarta Aí, boa Legal é que tem um Ah, tem uma letra C ali, cara Aí, peguei Tem que pegar o jeito de jogar o jogo, né Cara A-I-R-T O que faz a A-I-R-T? Ah, ele dá tipo um Uma voadora Ó Ok, né Aí vai me complicar a vida, hein Ponto de verificação Ok O negócio saiu super rápido Ali eu me ferrei Tá, eu não sei o que Que tem que fazer ali Será que tem que ir lá no cara? Não Acho que não Ó, tem uma vida ali Mas Ah, eu Tô batendo o negócio em cima, cara Que coisa chata Aquele ali Aquele ali vira, né O que tem a caveirinha Cuidado Ah, se eu encostasse no cara Pegava um Um diamante Ah Só que acelerou esse negócio aqui também, né Nossa, quase que eu caio Vamos lá, com calma Tá, era pra bater ali no bicho Que tava voando Mas bem Ah, não Aqui tem um monte de plataformas Ah Ok Vivendo e aprendendo Tem um monte de plataformas ali Cara, tem que se ligar muito Eu não prestei atenção que ali embaixo Era Plataformas que viravam As plataformas vão virar Tem que se mandar Não tem jeito Olha onde eu saí Tá aí, daí Eu faço o que aqui? Nossa Eu tô lá no fundão do negócio E o que que eu vim fazer aqui Eu não sei Não sei se é esse o caminho O negócio tá se mexendo Ah Vão atirar em mim ainda Ah 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 Passei no susto Passei no susto Saí aqui em cima agora Loucura total Lagarta Pula Peguei Peguei o negócio ali na pressa E aqui tá um trevo Eu não é tão facilzinho não, hein Pro começo aqui Vemos Ok Ok Olha onde tem moeda e um diamante lá em cima Olha, apareceu mais uma passagem secreta daquelas Domínio do Lorde Brasa É outra fase É a terceira, né Ok Então, galera Acho que podemos ficar por aqui nesse vídeo Já tenho aí, eu acho que uma meia hora de vídeo Se gostaram, por favor, não esqueçam de dar o like E lembrem-se, por favor, que este jogo é da assinatura do Xbox Game Pass Então, significa que pagando 29 reais por mês Vocês podem jogar esse jogo entre outros 100, né Do catálogo desse serviço do Xbox E também dá pra jogar Eu acho que esse jogo aqui também dá pra jogar no Windows 10, né Em computador com o Windows 10 Através da assinatura do Xbox Game Pass Certo, galera? Então, não esqueçam do like aí pra ajudar o canal Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Curizada E até o próximo vídeo